Oi, gente! Hoje, dia 31 de março, é o último dia desse ano todo dia e também é o meu aniversário. E pra comemorar tudo isso, eu decidi, finalmente, fazer o meu Draw My Life. Vou contar a minha vida em desenho, muita coisa que vocês ainda não sabem que aconteceu nesses 19 anos até aqui. Preparados? Então vamos lá! Essa história começa em Unaí, Minas Gerais, uma cidade que é pequena pra uns, grande pra outros, que agora tem cinema, mas não tem shopping, que fica longe de BH, mas fica perto de Brasília. Deu pra entender? A minha mãe é a Luzia e o meu pai é o Geraldinho. E eu tenho uma irmã, a Letícia. Ela chegou no dia 31 de março de 1997. Letícia significa alegria e com certeza ela foi uma alegria pra nossa família, porque já fazia 6 anos que minha mãe tava tentando engravidar. E aí, 2 anos depois, no dia 31 de março de 1999, eu nasci. E Ana significa cheia de graça. E de fato, eu sinto que desde o ventre da minha mãe, minha vida é cheia da graça de Deus. Nada é por acaso. Tudo é graça. Ah, e sim, eu e a Letícia fazemos aniversário no mesmo dia. Talvez seja por isso que, desde sempre, a nossa conexão e amizade é tão forte. Muita gente pergunta se é legal fazer aniversário no mesmo dia, se a gente gosta. E a gente ama. Desde criança, a gente sempre fazia alguma festinha, algum bolo, pra comemorar com os nossos familiares e amigos. E isso foi muito marcante na nossa infância. A gente se divertia muito, nosso padrinho fantasiava de palhaço, a gente achava o máximo. Às vezes tinha pula-pula e a comemoração durava um final de semana inteiro. Eram coisas simples, feitas em casa mesmo, mas era tudo muito especial. Falando em infância, eu posso dizer que eu tive uma infância maravilhosa. Eu brinquei e aproveitei muito. Tenho várias memórias e histórias boas pra contar. Nas férias, a nossa casa sempre ficava cheia de primos e a gente brincava todo mundo junto, de várias brincadeiras, o dia inteiro até anoitecer e até cansar. Meu pai sempre foi muito presente na nossa infância. Ele levava a gente pra roça, pra passear e subir a serra. Ele brincava com a gente no quintal. E ele tava sempre com a câmera filmadora, registrando tudo. Tanto que aqui em casa tem um monte de fita com a nossa infância inteira registrada. É emocionante. Quando eu tinha uns 4 anos, a Letícia começou a ir pra escola e eu passei a não ter mais a companhia dela pra brincar o tempo todo. Mas isso ajudou a despertar toda a minha criatividade. Eu passava muito tempo sozinha no meu mundo. Eu inventava brincadeiras e gostava muito de colorir e desenhar. Muito mesmo. Eu tinha vários livros de colorir. Eu gostava também de dar um novo visual pras bonecas. Nem sempre dava certo. Mas o que eu gostava era de colocar a mão na massa. Com 6 anos, eu comecei a escola. Eu sempre estudei em escola pública. E a primeira onde eu fiquei o ensino fundamental inteiro foi a Teófilo. Eu sempre amei essa escola e eu sinto muita saudade até hoje. E quando eu entrei na escola, eu percebi que todos os meus coleguinhas já sabiam praticamente ler e escrever, porque muitos já tinham começado na creche mais cedo. E eu fiquei totalmente perdida. Mas logo, logo eu entendi que isso não era um problema, que eu só precisava me esforçar um pouquinho mais. E eu lembro que eu busquei ler e fazer todas as atividades que a professora passava. E rapidinho eu aprendi a ler e a escrever super bem. Com 7 anos, eu tive meu primeiro diário. E lá eu escrevia tudo sobre o meu dia. E a minha mãe ficava impressionada, porque eu não parecia uma criança que escrevia, porque eu não errava nenhuma palavra. Eu usava todas as pontuações corretas. E eu amava escrever nesse diário. E eu também era muito dedicada na escola quando era mais nova. Eu já cheguei a ganhar vários concursos de redação, de frase, coisas assim. E a minha matéria favorita era português. Outra coisa que eu gostava muito de fazer era me fantasiar em casa. Eu vestia roupa de princesa, imitava cantoras, dublava CDs e DVDs, passava batom. Sabe aquela música da Kelly Key? Eu quero ser famosa, ser uma grande artista, gravar famícia, ser capa de revista. Era a minha música, gente. Eu sentia que um dia as pessoas iriam me conhecer por algum motivo bom. E eu sempre fui muito, muito sonhadora. Eu também gostava de participar de todas as apresentações da escola. Desde apresentações de trabalho pra sala, ou até mesmo danças e teatros em datas comemorativas e tal. Foi mais ou menos nessa época, com 7, 8 anos, que eu comecei a fazer ginástica. E nossa, foi uma das melhores coisas que eu pude fazer. Eu gostava muito e eu sempre me dedicava ao máximo em tudo que eu ia fazer. Eu fiz durante 7 anos e foram anos inesquecíveis. De muitas apresentações, muitas risadas, choro, muito festival. Mas acima de tudo, muitas amizades e muito companheirismo. E onde entra o meu cabelo nessa história toda? Algumas de vocês devem estar se perguntando aí. Bom, como vocês viram, o meu cabelo sempre foi cacheado, crespo, enfim. E o tempo foi passando e com os 10 anos eu comecei a ter mais conflitos com o meu cabelo. Eu confesso que eu nunca conseguia ver o meu cabelo como um cabelo bonito. Tanto que eu praticamente só usava ele amarrado. Quando eu usava ele solto, ele tinha que ficar baixinho, cheio de creme. E aí se eu brincasse, ele ficasse volumoso. Eu já não gostava. Na escola, na televisão, eu sempre via que as meninas consideradas bonitas tinham o cabelo liso. E era raro eu ver alguém elogiar o meu cabelo. Na verdade, eu acho que a única pessoa assim que falava que o meu cabelo era bonito era minha mãe. Mas eu não conseguia enxergar isso. E eu achava que o meu cabelo era errado. Eu lembro que com os 9 anos a gente começou a fazer uns tratamentos no meu cabelo. Tipo, escova de chocolate, escova light. Que prometiam hidratar e abaixar o volume. Minha mãe nunca deixou eu alisar o meu cabelo de fato. Mas eu lembro direitinho que mesmo tão novinha, quando eu ia lavar essas escovas no banho, eu ficava torcendo para os cachos não voltarem. Mas aí eles voltavam e eu ficava tipo, ah, que pena, não foi dessa vez. Com os 10, 11 anos eu fiz meu primeiro relaxamento. Aí a minha vida mudou. Realmente. Eu lembro de eu e minha mãe chegarmos no salão e falarem que meu cabelo ia ficar ótimo com relaxamento. Então fizemos. Adeus volume, cachos baixinhos, comportados, era tudo o que eu queria. Isso é tão louco, gente, que eu lembro desse dia como se fosse ontem. Mal sabia eu que Deus tinha um plano muito melhor do que o que eu imaginava. Ali ele já olhava para mim e já sabia de tudo o que eu ia viver, de tudo o que eu ia passar. Passou um mês mais ou menos, enquanto a raiz ia crescendo, meu desespero e agonia para retocar o relaxamento só aumentava. E por aí foi. Uma série de relaxamentos e químicas na minha cabeça. Por trás de um cabelo mais baixo, com menos volume e cachos mais abertos, também tinha um cabelo detonado, um couro cabeludo cheio de feridas e fios mega quebradiços. Chegou um momento em que eu tive que parar de fazer relaxamento porque estava machucando muito e aí eu só fazia algumas selagens, mas escova e chapinha era praticamente sempre. Essa época foi uma fase mais complicada, a fase dos 12, 13 anos, sabe? Em que nós mulheres estamos crescendo e queremos estar sempre dentro de um padrão de beleza para se sentir melhor. Quanto mais eu queria ser algo que eu não era, mais eu ia me entristecendo. E eu lembro que eu tentava disfarçar, sabe? Mas era em casa, com as pessoas mais próximas, que eles podiam perceber o quanto isso estava me deixando mal. Ah, outro fato também sobre essa época é que eu participei de alguns movimentos, como é AC, MAC, eu pude ir percebendo e entendendo que Jesus é meu amigo de verdade. E essa também foi uma fase em que a internet esteve muito presente na minha vida. Desde os 9 anos eu já fuçava em tudo, já aprendia a criar blogs e ficava aprendendo tudo no computador. A internet era discada e a gente só podia usar no final de semana. Veio a fase do Orkut, dos blogs, Facebook e eu gostava muito de fazer fotos para postar e foi aí que surgiu o meu interesse pela fotografia. Minha mãe me presenteou com uma câmera e isso me alegrou muito. Então, depois de criar vários e vários blogs por brincadeira, nasceu o Apenas Ana. O blog era o meu refúgio, a minha intenção era espalhar coisas boas por aí. Então lá eu sempre compartilhava a minha vida, minhas fotografias, meus textos, dicas, enfim. Com o blog, eu podia compartilhar a minha vida com um olhar mais positivo. E eu lembro que as primeiras blogueiras que eu seguia foram a Bruna Vieira, a Tássia Alcoleia e a Melina Souza. Então eu passava o dia inteiro lendo o blog delas e outros blogs também, mas elas me inspiraram muito a criar o Apenas Ana. Mas nem tudo eram flores, viu? Eu lembro de receber um comentário anônimo, bem nesse comecinho, que dizia assim Você acha mesmo que você vai conseguir ser reconhecida com esse seu blog igual tantas blogueiras famosas que a gente vê por aí? Sinceramente, esse comentário só me deu um gás e me motivou ainda mais. Eu acho que eu não sou igual a tantas blogueiras famosas que a gente vê por aí, mas eu me sinto muito feliz com tudo que eu sou e por ter vocês comigo. Essa foi uma época também que eu comecei a descobrir várias coisas que eu gostava de fazer. Eu gostava muito de fotografar, filmar, editar. Eu também amava maquiar as pessoas, eu maquiava minhas amigas, minhas primas e todo mundo amava. Quando tinha alguma festa, reunia todas as primas e eu maquiava todo mundo. Às vezes chegava a hora de sair e eu ainda não tava pronta porque eu estava arrumando todo mundo. Aí eu me desesperava, mas no final dava tudo certo. Eu gostava também de fazer sobrancelhas, tanto que até no ensino médio tinha dia que eu levava a pinça e ia fazer a sobrancelha de todo mundo no horário da educação física. Ah, e teve até uma época em que eu comecei a fazer uns ricos como fotógrafa, maquiadora, o que foi ótimo pra mim porque eu juntei um dinheirinho pra comprar lentes pra minha câmera, maquiagens, enfim, coisas que ajudavam com o blog. Nessa época, além do cabelo mega alisado, eu usava aparelho. E os meus dentes caninos demoraram muito pra crescer, então sempre que eu ia dar risada, eu colocava a mão na boca. Por isso a maioria das fotos do blog eu tirava com um sorriso sem mostrar os dentes. E eu passei várias situações com o meu cabelo. Se eu fosse uma festinha, eu não dançava e não mexia muito pra não suar a escova. Eu era totalmente desanimada de piscina, clube, enfim, porque eu sabia que o meu cabelo não ia ficar legal. Era muito chato beber água no bebedor da escola porque ele sempre espirrava água no meu cabelo. E quando eu tinha algum compromisso e não tinha dado tempo de escovar e chapar, ter que ir com o cabelo natural, que no caso era um cabelo todo danificado por químicas, era terrível pra mim. Pior ainda era quando chovia. Eu já corria logo e fazia um coque porque já era. Eu lembro quando a rede social FormSpring tava no auge e as pessoas criavam uns perfis pra falarem mal das pessoas de Unaí. E quando citaram meu nome, responderam, cabelo ruim. Eu fingia que nem ligava, mas isso no fundo me entristecia e só diminuía ainda mais a minha autoestima. Ah, e o dia de escovar e chapar o meu cabelo era praticamente um dia reservado pra isso. Às vezes eu fazia escova na Dona Sônia, que era perto daqui de casa, mas não dava pra ir sempre, né? Então eu mesma demorava 3 horas e meia porque eu fazia mexinha por mexinha e se eu visse um fiozinho pra cima eu já me incomodava. Eu era realmente paranoica com isso. Quando eu terminava eu ficava até tonta e muito cansada. Na verdade, tudo isso me cansava. Eu já estava cansada de não me aceitar. Até que chegou um dia em que eu tinha o aniversário da minha prima pra ir. Eu fui até o portão da minha casa e voltei pra dentro. Eu entrei pra dentro do meu quarto e comecei a chorar. Eu lembro direitinho de chorar e perguntar pra Deus por que eu tinha feito isso com o meu cabelo. O sentimento de ver ele tão danificado e a minha autoestima tão fragilizada me faziam ter um amargo arrependimento de ter feito tantas químicas e escovas. Naquele momento, minha mãe foi conversar comigo e me motivou. Disse que estaria do meu lado, que se for preciso ela compraria o creme que fosse mas que ela queria me ver feliz com o meu cabelo. E ela disse que Deus iria me abençoar. Daquele momento em diante, meus olhos se abriram e meu coração também. Eu comecei uma transição capilar meio que sem saber. Mas quando foi em fevereiro de 2014 que eu descobri o que era essa tal de transição capilar. Eu entrei pra um grupo no Facebook chamado Cacheados em Transição e isso me motivou muito. E aí, como eu já tinha o blog, como eu compartilhava toda a minha vida eu decidi compartilhar também sobre a minha transição. Na época, era pra ser só uma forma de poder ajudar algumas pessoas e também ser ajudada. Mas tudo isso mudou a minha vida. Outro fato sobre o blog e o canal é que eu nunca me preocupei se eu teria muitos números mas eu sempre agradecia por tudo. Eu lembro de comemorar os 100 seguidores, 1000 seguidores, 10 mil, enfim. E eu sei que pra subir uma escada é necessário subir degrau por degrau. Em 2014, eu mudei de escola. Estudei a vida inteira na Teófilo e depois eu fui pra Delvito. Coisas novas sempre nos dão uma sensação de medo. Mas eu acho que foram muitas mudanças ao mesmo tempo, sabe? Ensino médio, transição capilar, 15 anos, enfim. E falando em 15 anos, a minha festa de 15 anos foi muito legal. A gente fez um almoço num domingo à tarde com futebol de sabão, pula-pula, piscina, muita comida boa. E a gente se divertiu demais. Nessa época, eu também tirei o aparelho. Nesse mesmo ano, abriram as inscrições pra Galera Capricho 2014 e 2015. E eu decidi me inscrever. Depois de alguns meses, eu recebi uma ligação falando que eu estava dentro. E eu pulei de emoção. Foi algo muito surreal pra mim. Ter esse contato com a redação e as leitoras foi muito empolgante. Eu percebi que enquanto eu me aceitava, coisas incríveis começavam a acontecer. Porque Deus estava me iluminando e eu me permitia ser luz também pra outras pessoas. E era esse o propósito dele pra mim. Em agosto de 2014, eu decidi fazer o meu Big Shop, o grande corte e tirar toda a química do meu cabelo. E foi libertador. Eu costumo dizer que enquanto eu ia cortando o cabelo, eu ia cortando todos os sentimentos ruins que eu já tinha sentido em relação a ele. Enquanto o meu cabelo foi crescendo, várias outras coisas boas iam crescendo dentro de mim também. E confesso que ver tantas meninas se aceitando, tendo sua autoestima reconstruída depois de assistirem os meus vídeos, é o que mais me toca até hoje. Nunca imaginei que isso poderia acontecer. E se eu inspiro vocês, saibam que vocês me inspiram um milhão de vezes mais. Em setembro, eu fiz a minha primeira viagem de avião pra São Paulo, pra um evento da Capricho. Foi um sonho realizado. Desde a minha infância, eu vi as pessoas viajando de avião. E eu nunca imaginei que isso aconteceria comigo, ainda mais pelo meu trabalho. No início de 2015, eu fiz o acampamento de carnaval da comunidade católica Filhos da Misericórdia. Foi um retiro muito especial em que eu pude refletir mais sobre a minha vida, sabe? Foi um divisor de águas e eu pude ver e sentir Jesus de uma forma inexplicável. Em 2015, eu conheci o Gabriel, esse gatinho aí que depois de alguns meses se tornou meu namorado. Eu pude descobrir que ele é muito mais lindo ainda por dentro e que a vida ao lado dele se tornou muito melhor. No final de 2015, eu ouvi falar do desafio Méris, um desafio pra descobrir a nova estrela do YouTube. Quando eu vi a Pássia, a Nina e a Evelyn falando assim, Pode ser você aí que tá nos assistindo a nova estrela do YouTube. Gente, meu coração disparou e eu senti algo diferente. Parecia que estavam falando comigo mesmo. E eu decidi participar. Não foi fácil, meu computador não colaborava, travava tudo na hora de editar os vídeos, mas eu não desisti. Fui pra final, todo mundo se mobilizou comigo, amigos, família, vocês seguidores. Depois de muitos desafios, eu venci. Vou brilhar no YouTube. Em 2016, eu fui pela primeira vez na EdCasa e eu voltei várias outras. Conheci muitas colegas de trabalho e fiz amizades muito especiais. Trabalhei com marcas incríveis e sou muito grata por tudo que meu trabalho me proporciona. Inclusive, fiz vários encontrinhos em cidades diferentes. Pude receber o carinho de vocês de forma muito concreta e isso me alegrou demais. Em 2016, eu concluí o ensino médio e eu, de fato, já tava trabalhando com o que eu amo. Algumas pessoas ainda não entendem esse trabalho, mas com o tempo as coisas vão mudando. 2017 foi maravilhoso e logo chegou 2018. Um ano que mal chegou, mas já tá sendo tão especial. Fazer esse ano todo dia em março não foi fácil. Em muitos momentos me faltou ânimo e eu pensei que eu não iria conseguir. Mas quando eu li os comentários de vocês, me motivava demais. Hoje eu tenho certeza que tudo valeu a pena. Gratidão pelo carinho de todos os dias, literalmente, vocês são incríveis. Gente, foram tantos momentos nesses 19 anos, desde coisas simples até outras mais grandiosas, que é simplesmente impossível contar tudo aqui. Tantas pessoas maravilhosas, tantas amizades, professoras, catequistas, colegas, minha família, tantas pessoas que passaram pela minha vida, enfim, que me fazem ser o que eu sou hoje. Se eu fosse contar tudo, daria um livro, um filme, então é difícil expressar tudo aqui. Mas eu deixo aqui a minha gratidão. Ah, estamos quase chegando a um milhão de inscritos aqui no YouTube. Gente, isso é um sonho inexplicável pra mim. Sempre que eu vejo que esse número tá próximo, eu lembro da Ana lá de 2012. Insegura, fechada, quem diria que nós passaríamos por tudo isso aqui? É como eu disse lá no início, é tudo graça. Desejo a vocês uma feliz Páscoa, que Jesus possa ressuscitar no seu coração e renovar toda a sua vida, toda a sua fé. Sem ele, toda essa minha história não faria sentido. Eu espero que vocês tenham gostado de passear pela minha vida e conhecer um pouco mais de mim. Um beijo, muito obrigada por assistir até aqui e tchau! Tchau!